Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Multimedia Info, sigam a gente lá no Instagram do Multinvestidor. Hoje vamos falar de algumas novidades aqui na corretora Avenui, corretora de ativos internacionais. Nessas novidades eles prometem que a Avenui ainda vai ficar mais completa. Na divulgação aqui dessas mudanças, eles falam de mudança de clearing e melhorias. No anúncio das mudanças na Avenui, o CEO Robert Lee diz que no final do mês de abril, estão migrando os serviços de clearing custódia da Drivewell para Apex Clearing. Uma das maiores clínicas dos Estados Unidos, responsável por mais de 100 bilhões de dólares em custódia, atendendo a mais de 13 milhões de clientes. Ele ainda fala que a migração, além de garantir mais segurança para todos os clientes da Avenui, também irá viabilizar uma oferta maior de produtos e serviços, como fundos de investimentos, carteiras administradas, opções e renda fixa também. Realmente, atualmente na Avenui você não tem a opção de aplicar em renda fixa, que seria um CDB aqui do Brasil. Eles ainda falam aqui que logo no primeiro dia de migração, vão aumentar a lista de ativos disponíveis na Avenui. Dos 3 mil papéis que já estão disponíveis, eles vão passar a oferecer o dobro, 6 mil ativos, no caso ações americanas. Dizem que vai conter muitas alternativas entre small caps e ETF, incluindo alavancados e inversos. Eles falam que em poucas semanas as listas e esperas, pré-order no caso, para a emissão dos cartões de débito e serviços bancários da Avenui. No caso, a Avenui não vai ser apenas mais uma corretora, como também um banco digital, mais um banco digital aí, né? No caso, a Avenui, por ter a sua sede nos Estados Unidos, o cliente vai ter um banco digital agora nos Estados Unidos. Eles falam que já estão em fase final de teste na Apex e com os serviços de gestão de carteiras através da qual o cliente pode delegar à Avenui a administração de todo ou parte dos recursos que o cliente mantém com eles, lá nos Estados Unidos. Então, o resumo de tudo que a Avenui trouxe de mudança e o upgrade, no caso, seria semelhante ao que o Banco Inter já é no Brasil. Não só uma corretora, mas também ela passa a ser um banco digital completo, com emissão de cartão de crédito e também ter aí a possibilidade do cliente aplicar seu dinheiro em uma renda fixa. No caso aqui no Brasil, seria um CDB. Com todas essas mudanças, realmente a Avenui passa para um novo patamado, despertando assim mais interesse de possíveis novos clientes. Então, conta pra gente aqui abaixo nos comentários o que achou das novidades da Avenui que está prevista agora já para o final de abril. Ela vai oferecer o dobro de ativos, o dobro de ações americanas para o cliente poder investir, como também vai oferecer cartão de crédito e débito, ter serviços bancários, realmente. Conta pra gente aqui nos comentários abaixo o que você achou dessa novidade. Segue a gente lá no Multio Investidor, no nosso Instagram. Se inscreva aqui no canal do Multimedia Info. Se inscreva no canal do Multio Investidor, no nosso 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 canal